A gente fala mais sobre violência e criminalidade aqui em São Paulo. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme de Ritchie, informou por meio das redes sociais que a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu Caique Coutinho do Nascimento, conhecido como Chip, na Baixada Santista. Caique Coutinho é apontado como autor da morte do policial da Rota Samuel Cosmo durante uma operação na cidade de Santos, também no litoral de São Paulo. Durante uma entrevista agora há pouco, a Polícia Militar de Minas Gerais então informou sim que Caique Coutinho foi preso durante essa abordagem na cidade de Uberlândia ao lado de um outro criminoso, conhecido como Ricardinho, que também estava sendo procurado na região. Armas e munições foram apreendidas durante a ação da PM. De acordo com o tenente Azevedo, Caique confessou o crime. Confessou o crime, disse que estava de fato local, que estava utilizando a arma. Obviamente ele citou várias desculpas falando que foi com o susto, etc. Mas o importante é que ele realmente confessou, essa confissão foi gravada também. E a Polícia Militar agora está terminando um volatil de ocorrência para fazer o encaminhamento para a delegacia do policial. Nós vamos encaminhar preso inicialmente para a delegacia do policial. Bom, então a informação passada pela Polícia de Minas Gerais e também já divulgada pela Polícia aqui de São Paulo, o Jovem Pan continua acompanhando.